Essa mesa inferior é de uma Phaser 150, passou em duas oficinas, ou duas vezes foi trocada a caixa de direção. E o mecânico, o pessoal que troca a peça, não atentou para essa folga. Isso aqui não pode existir, tem que entrar bem justo aqui. O da Dana e Drea ia ficar mais justo, mas ainda continua com folga, ele gira aqui embaixo assim. Isso não pode acontecer. O que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar o da Rugata. Isso aqui é o da Rugata, o Gata. O Gata cônico. A vantagem disso aqui em relação ao outro, é que a área de contato entre, aqui a área, esse pedaço aqui, essa largura, é bem maior que o original, né? Isso aqui é paralelo, mas é bem maior. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a pressão, a tendência é aguentar o tranco. Além disso, essa parte de baixo aqui está meio ruim. Como isso aqui é bem mais largo, ele vai pegar uma parte boa e uma parte ruim. Nessa parte ruim, a gente vai colar com aquele produto da Loptite 601. Outra coisa. Essa aqui é a parte de cima. Isso aqui também não existe. Como você vai montar uma caixa de direção com folga aqui, desse jeito? Isso aqui parece que é pouca coisa, mas na hora que você pega e freia, vai pra frente e vai pra trás, alguns décimos de milímetros aqui, milésimos de milímetros de folga aqui, na suspensão lá embaixo, depois de um metro e pouco, um metro, vai aumentar. O que aqui é quase nada, lá embaixo vai ser um monte de coisa, de folga. Aí o cara aperta, aperta a caixa pensando que vai sumir a folga, não vai sumir nunca. Então pessoal, vocês que mexem com moto, tem que entrar tudo justinho, sem folga. E a gente vai ter que colar também, vai ter que colar a bacia no quadro, tá com folga lá. Tá entrando muito fácil. O superior e o inferior. Por enquanto é isso.